Estamos aqui no intervalo do primeiro tempo, Tabajara e como chama? Santo Expedito? E aí Gustavo, jogo duro o primeiro tempo, o que você está achando? O jogo está bom, nosso time está bem, a questão é que a gente está pecando, nós tivemos umas três chances de gol clara e não fizemos, né? Então perdendo um instante de oportunidade, agora só tem mais 40 minutos e um erro, alguma coisa que eles façam um gol, pode retrancar, a gente precisa da vitória, mas está difícil de sair o gol lá. O problema nosso é que o time está bem, a bola não está entrando, está faltando capricho lá na frente de empurrar para dentro. Joga, Gustavo, obrigado. Duda, você que está técnico do time, o time seu está meio para trás, o que está acontecendo aí? Então, meu pai, os jogadores há, a gente conversa com eles, pedem para frente, mas o jogadorzinho de vaga, é difícil, né? Você comandar eles, mas estamos indo. E você acha que agora, no segundo tempo, você vai dar um ajuste no time, você acha que vai dar para chegar? Ah, eu acho que agora não vai botar o time mais para frente, vamos tentar fazer menos um golzinho aí para sair com a vitória daí, né? Senão, não está... Está joia, Duda, bom segundo tempo. Obrigado. O quarto tempo está aqui com o Leandro, né? Dandane, fez o terceiro gol aí do Tabajara, e você está passando as férias aqui, o jogador profissional disputando o Amador aqui, participando legal, isso aí é um ótimo para São Pedro, e você leva o nome de São Pedro para esse Brasil afora e no mundo. E aí, o que você tem? Falar do nosso campeonato e da partida aí, como foi? Não, no campeonato, sempre que tem campeonato aqui é muito bom, né? Para o pessoal da cidade, para quem está de fora assistir também, o pessoal que vem assistir. É bom o pessoal da cidade, sabe como eu falo? Porque eu acho que tinha que ter mais campeonato aqui, que uma vez por ano eu acho pouco. O pessoal aqui gosta de jogar futebol. E sobre São Pedro, leva o nome de São Pedro com muito orgulho para o mundo afora e sempre para levar, se Deus quiser. Então, e nós temos uma página lá, chama Quarto Tempo. E agora, aqui a gente está em parceria com a TV São Pedro. Em breve vai estar no ar aí, tudo. E é legal uma hora que você tiver a oportunidade de participar de um programa lá, a gente vai fazer programa esportivo, para você falar um pouco da história de futebol, porque são poucos jogadores de São Pedro que saíram daqui, igual viver fora do país, é outra cultura, não é fácil, não. E daí, a gente gostaria de convidar você. Não, vou com muito prazer, só quando o programa estiver pronto aí, só chamar que eu irei com muito prazer. Se eu estiver aqui no Brasil, com certeza, irei. E nós, em nome de todo mundo, de São Pedro, tudo, agradecer você por estar levando o nome de São Pedro ao mundo afora. Falou? Obrigado, hein? Valeu. Obrigado a vocês. Estamos aqui com o Taiguara. Taiguara, hein? Taiguara, quando eu fui técnico no time de futebol, eu jogava no meu time, levei para a Limeira a fazer teste. E agora, qual a expectativa para o jogo de agora, Taiguara? Ah, nós estamos confiantes, nós viemos com força total e nós esperamos sair com a vitória. E é o segundo jogo esse do grupo seu, ou não? Isso, é o segundo jogo e nós estamos bem confiantes. Vamos ver. E se meter gol, corre para a cama no quarto tempo aqui, hein? Pode ficar tranquilo, vou vencer. Bom jogo, Taiguara. Estamos aqui, ó, o quarto tempo vai começar a segunda partida. E o Renatinho do Botafogo, aí Renatinho, qual a expectativa para o jogo de hoje? Ah, jogo duro contra os meninos aí, mostraram um futebol muito eficiente contra o Tabajar, já se desigou, não mataram o jogo. Ainda estamos buscando uns três pontos para ver se não conseguem classificação antecipada, o último jogo contra o Tabajar, é um jogo difícil, mas que vença o melhor, né? Com certeza, bom jogo, Renatinho. Ó, estamos aqui no intervalo do jogo, Dinei, vocês começaram bem o jogo, deixou o time virar e ir para cima, e aí? O time se complicou um pouco no meio de campo aí, perdeu a pegada, mas agora a gente vai acertar, vamos armar mais esse time aí, vamos buscar um empate no mínimo aí, ou a vitória. E vocês não saíram contentes com a arbitragem, viste aí na reclamagem com a arbitragem? Arbitragem não, está meio estranho, muita puxação, xingando o juiz, nada, só falou e já deu um cartãozinho. Falou, falou. Ó, estamos aqui no intervalo, Golias. Foi um bom jogo, vocês saíram atrás, um para cá, correram atrás do resultado e viraram, e meteram o segundo gol, foi fácil? Primeiramente, eu queria dizer uma boa noite para o pessoal de São Pedro aí, sou de Piracicaba, então. Até então o jogo estava bastante truncado, porque a gente saiu atrás do resultado, né? Conseguimos fazer um gol com o Montanari, consequentemente fiz o segundo gol para a alegria do time. E o pessoal aqui na cidade está comentando muito do seu futebol, o pessoal está gostando, está falando que talvez seja a revelação do campeonato, hein? Então, cara, é, né, meu? Eu, quando eu entro em campo, procuro dar o meu melhor. Tá, o jogo está... Tem jogo que a gente pega difícil, eu estou dando o meu máximo. É, casos de comentários assim, eu procuro deixar extra-campo, porque não pode deixar, né, por um, dois, três comentários subir na cabeça. Sou um cara bem tranquilo sobre esse aspecto. Falou, obrigado, Eli. Ó, o quarto tempo vai lançar agora um novo desafio, ó. Aqueles gols, o gol mais bonito que saiu, o gol mais bonito da rodada, vai ter direito de pedir a música. E já contratamos o cantor oficial do quarto tempo, o Laércio. Laércio, está disposto a participar dessa? Com certeza. Se a gente puder, a gente canta uma música aí para o pessoal, que eles gostam, né? E a gente fica muito contente de estar fazendo parte dessa reportagem aí. E parabéns pelo trabalho seu, Kim, viu? Deu. Então solta uma para nós aí. Quando vir o telefone... Essa é minha, hein? Tocar, corra para atender É urgente, eu estou precisando Falar com você A saudade está me machucando Já não aguento esta solidão Eu preciso ter você de volta Pro meu coração Aê, Laércio. Aí, tamo aí. Pedro, Rô. TV São Pedro. TV São Pedro. Em breve vai ter um programa lá. Parece que talvez o Zain comande um programa na TV São Pedro, sertaneja. Não, é o Laín que vai comandar. É o Zain? Parece que pelo jeito é o Zain. Daí vamos curtindo na internet aí, ó. Tamo aí, galera. Um abraço. Fica com Deus aí, tá bom? Ó, tamo aqui com o Digo Vest. E aí, Digo, o que você achou do primeiro tempo? Então, achei um primeiro tempo, faltou um empenho aí do pessoal, tá marcando errado, entendeu? Tá precisando colocar o jogador que tá ali na disposição, que acho que vai melhorar. Mas agora, com a visão do Dinei aí, acho que o segundo tempo, né, consegue desenrolar melhor. E ele mexeu no time ou voltou com o mesmo? Mesma coisa. Não fez nada. Então, isso que é o meu medo. Então, quer dizer que você tá querendo entrar e jogar? Lógico. Tô acelerando ali pra armar uma jogada. Aí que eu vi que a câmera tá pegando. Eu quero fazer um gol pro meu pai, aniversário dele hoje. Como chama o seu pai? Eu desço. Manda um feliz aniversário. Ô, seu desço, ó. O Digo falou que vai entrar no segundo tempo, e vai fazer um gol pro senhor, hein? Viu, Digo? Nós estamos em parceria, TV São Pedro e Quarto Tempo. E em breve, eu queria que você conversasse com o seu amigo Zero lá, pra fazer um quadro lá. Com certeza. Falar com o Zero. O Zero gosta de câmera e ação. Falou, Digo. Obrigado. Vai rebater, vai rebater. E em breve. E em breve. E em breve. Aplausos 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 Então com o jogo no fim do jogo Vocês conseguiram o empate Que era um bom resultado pra vocês E aí que você tem pra falar da partida? Ah foi difícil jogar com os caras Os caras bons Só nego profissional Um time de pira, os caras bons Duro de competir Tipo um catadão pra montar um time Mais pra brincar, tudo Gente jogando com raça, determinação Isso que dá, não pode desistir não Tomar gol, não pode baixar a cabeça não Tem que ir pra cima É isso aí, parabéns pra vocês Foi um ótimo jogo E agora falta um ponto pra vocês Um ponto, se ganhar de São Expedito E o Tabajara ou empatar ou perder Pra eles A gente classifica Tá jóia, obrigado Nilton aqui ó, do Botafogo Nilton, deixaram escapar a vitória No último minuto Não, o jogo tava Aqui e lá né A felicidade do nosso goleiro ter tomado o último gol Mas, estamos dentro do campeonato ainda aí Não tem nada perdido aí Vamos lutar pra classificar Agora vocês enfrentam o Tabajara né, é um jogo difícil E aí agora? É um jogo difícil, sabemos que é um jogo difícil E vamos aí Semana aí conversar com o treinador aí Pra colocar o melhor time pra gente Em busca da classificação Se Deus quiser vai dar tudo certo pra gente Falou obrigado Vinícius Vamos terminando o nosso trabalho aqui na rodada aí O Tabajara Venceu o São Expedito por 3 a 0 E no segundo jogo, jogo de fundo Jogou Botafogo e Bafana 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 consegue arrancar o empate No último minuto do jogo E assim vamos terminando o nosso trabalho Agradecer a todo mundo E todo mundo curtindo aí a nossa página no Facebook aí Que Inimaca tá na área O quarto tempo Agradecer o Regi aí É por trás da câmera, não aparece Mas tá fazendo um ótimo serviço aí Boa galera Boa galera